Meus amigos, hoje é sábado e eu tenho o prazer de trazer aqui o vereador Ratinho Filho conosco hoje e a sua reivindicação é de calçamento e passagem molhada lá para o Belo Monte vamos ouvir aqui o vereador Ratinho Filho Bom dia presidente, bom dia a todos hoje o nosso requerimento aqui é o 630 barra 23, pede ao excelentíssimo prefeito Vitor Valim e ao secretário de infraestrutura Anderdaia uma passagem molhada e um calçamento pedra tosca para aquela estrada da Brasília, que liga a Brasília ao assentamento Belo Monte haja vista que em todo período de chuva aquela comunidade sofre com a logística de entrar até o assentamento pela dificuldade da estrada creio que o nosso prefeito tem uma sensibilidade e um projeto que está vindo aí para as estradas vicinais creio que essa estrada vai ser alocada e englobada junto a elas demais obrigado presidente Obrigado Ratinho Filho, muito obrigado você internauta acompanha o nosso trabalho aqui na TV Calcaia se inscrevendo no canal dando um like no vídeo e comentando aí o trabalho do Ratinho Filho se você assim desejar fique atento ao nosso trabalho aqui na TV Calcaia tá bom? querendo falar com a gente, sugerindo, criticando elogiando, fique à vontade o nosso telefone e o whatsapp é o 98644 440 05 440 05 440 05 440 05 440 05 440 05 Obrigado.